Eu quero deixar registrado aqui a minha satisfação, a minha alegria de participar de algo que é extremamente importante, porque a memória, a preservação da memória é uma coisa que não é comum aqui no Brasil. Então, a memória dessa instituição, desse centro da memória do Unasco de São Paulo, eu estou torcendo para que ela cresça, que ela avance. Eu vim aqui, ainda, vamos dizer assim, jovem, né? Eu cheguei aqui para fazer um nível médio e isso foi a partir de 1960. Fiz o nível médio, depois entrei na faculdade logo em seguida, que eu terminei, e um ano depois eu comecei a dar aulas aqui. E, inclusive, alguns de meus colegas, que eram contemporâneos, né? Que eram das séries anteriores, do nível médio, eu acabei dando aula para eles também. É o caso do professor Naor, por exemplo, o doutor Naor. Eu dei aulas para ele. Não que eu fosse tão velho assim, mas pela circunstância. Então, fui professor durante 10, 11 anos. Depois, sigo a carreira na União, voltei como diretor. E, nessas andanças, quando eu estava ali como diretor, eu me recordo do esforço que houve para recuperar documentos, para recuperar objetos que marcavam a história da instituição. Nós sabemos que uma boa parte disso estava ligado ao Centro White de então, né? Porque essas duas instituições estavam ligadas, o Centro White e a memória. E foi realmente em 86 e 87 que se consolidou, então, aqui o Centro White e a memória. Quando foi para o Unaspe Engenheiro Coelho, quase todo esse material foi junto. Então, eu creio que é importante nós recuperarmos aqui essas duas coisas. Aqui está a maior concentração adventista que existe no mundo, numa área metropolitana. Então, mais de 100 mil membros. Então, nós precisamos disponibilizar para a instituição e para eles também, um Centro White e um Centro da Memória. Eu quero dizer que eu estou muito agradecido, satisfeito pela honra de eu poder ainda dar uma pequena contribuição para que isso se torne um documentário, uma memória forte, consistente e detalhada e uma lembrança para os que vierem, né? Os novos estudantes e constituir isso um marco nas informações dessa instituição para a igreja nesse país e também para aqueles que vão lembrar a história. Parabéns pelo esforço que está sendo feito nessa direção e que Deus abençoe a todos. Parabéns, o NASP São Paulo, pelos 104 anos de contribuição para o fortalecimento da educação adventista nesse país e para os líderes que foram formados em todo esse período. Parabéns mais uma vez! Parabéns! 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 Obrigado.